Só para, usando a palavra, só para pedir que seja incluído também o meu nome do ofício ao senhor Frederico Porto. Porto, né? Eu sou uma pessoa de nossa cidade aí, antigo um dos fundadores de nossa cidade, veio falecer ontem. Também que fosse enviado, senhor presidente, um ofício aos familiares da dona Dina Ferrares também, que no dia de ontem também faleceu na cidade de Polecatu. Pessoa também, bastante conhecimento da cidade, pessoas que vieram muito tempo para Polecatu, então que fosse enviado um ofício também. E só gostaria, estou vendo ali o membro do sindicato, acho que é de Florestópolis, você mora em Florestópolis, né? E também os servidores do município que estão aí presentes, o Zé que está aí, eles estão questionando sobre o projeto de lei que foi retirado de pauta para a vossa senhora saber, e o prefeito retirou de pauta o projeto de lei que falava sobre a mudança de regime de ser metista para estatutário. Então, só para vocês querem saber, é isso que eu tinha, senhor presidente. Prefiro os pedidos do vereador e retorno a palavra ao presidente.